Felipe Neto diz que Bolsonaro passa uma vergonha atrás da outra após o tweet do presidente. O youtuber também chamou a Damares de monstro após matéria publicada pela revista Época. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Está no ar, mais uma edição do Rio de Janeiro e Autogred, apresentada por Daniel Brunson. Mentira galera, mentira todo, vai ser apresentado pelo Matheus. Opa gente, Matheus Versosa diretamente do New York Treta com nova notícia no ar. Antes de começarmos com as notícias de hoje, gostaria de pedir para vocês já clicarem em gostei aqui embaixo para ajudar o New York Treta na distribuição desse vídeo e de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as notícias que postamos. Além disso, não se esqueçam de ativar o sininho, assim vocês receberão sempre uma notificação assim que postarmos alguma notícia nova, vamos dizer assim. E sobre o Instagram eu não preciso nem falar, né? Então já sigam lá, a gente. Os links estão sempre aqui embaixo na descrição. Recado dado, vamos para o vídeo. No último vídeo mostramos vários tweets que o Felipe Neto publicou sobre o público do Nando Moura. Dentre todos os tweets mostrados, o último foi o mais pesado. Para quem não está lembrado, o youtuber escreveu o seguinte. Por fim, minha última mensagem. Ah não, você é fraco, pequeno e irrelevante, como seus amigos para quem você implora que façam vídeos te defendendo. Minha atenção, você só tem no Twitter, minha mídia de menor alcance. Continue tentando me derrubar, o resultado tem sido maravilhoso para mim. Por meio de sua comunidade no YouTube, o Nando Moura respondeu o Felipe Neto escrevendo. Você já caiu, é só uma casca vazia de ódio, ego e imbecilidade. Teu lugar é entretendo criança nova demais para entender o canalha que você é. Xerxe se gabava de ter um exército que fazia tremer a terra e escurecer o sol com as flechas. Leonidas tinha 300 espartanos. Você tem crianças que ainda mijam nas calças. Eu tenho 3 milhões de irmãos. Além disso, vocês lembram da discussão que o Felipe Neto teve com a ministra Damares? Pois bem, ele voltou a falar sobre ela após a matéria publicada pela revista Época, onde na capa diz o seguinte. A branca levou a Lulu, como uma criança indígena levada de uma aldeia no Xingu, foi parar na casa da ministra Damares Alves. No tweet, o youtuber escreveu. Eu avisei que a casa da Damares ia cair. E isso é só o começo. Tem muito pra cavar ainda. Além desse tweet, teve um outro falando sobre o caso. Porém, ao que parece, o tweet foi apagado pelo youtuber. Mas não tem problema, nós conseguimos encontrá-lo. Vamos lá, o youtuber escreveu o seguinte. Eu avisei, Damares é um monstro. Ainda tem muita coisa pra ser revelada. Isso é a ponta do iceberg. Após compartilhar a matéria da época, várias pessoas começaram a criticar o Felipe Neto, alegando que a ministra salvou a menina do infanticídio. Sobre isso, o youtuber escreveu. Aos que estão dizendo que Damares salvou a menina do infanticídio, saibam que estão propagando uma mentira. A menina tinha 6 anos quando foi retirada da tribo. Não era recém-nascida e era bem tratada. Vocês precisam ler as matérias, por favor. Não é difícil ler. Podem constatar que é certeiro. Quem está desmerecendo a matéria da época, denunciando e provando o que a Damares fez, simplesmente não leu a matéria. Pessoas tão bitoladas, que acreditam tão cegamente, que não se dão ao trabalho de ler o contraditório, defendem sem estudo. Além do Felipe Neto, outro que viu a matéria publicada pela revista Época, foi o Nando Moura. Em seu canal, ele postou um vídeo falando sobre o assunto e comentou um pouco sobre o caso. Uma das coisas mais imundas que a grande mídia brasileira já produziu foi essa matéria difamatória a respeito da ministra Damares Alves. Eu não consigo imaginar nada mais imundo do que isso, mais longe da verdade. Uma pessoa como a Damares é realmente absurdo. Tudo para construir a narrativa diária da grande mídia, que é o seguinte, o presidente é um miliciano, o filho do presidente mandou matar a Marielle, a ministra da família é uma sequestradora de crianças. Caramba, até quando esses caras vão vomitar tanta mentira? A verdade é que já há muito tempo, a ministra Damares salva essas crianças do destino terrível que essas tribos impõem. Soterrar vivas essas crianças. Isso aí saiu em todos os jornais. Isso é um fato sabido, isso é um fato já reconhecido, que essa é uma tradição indígena cruel, bárbara. E o que a ministra Damares faz é salvar essas pessoas. Outro assunto comentado pelo Nando foi sobre o que o Felipe Neto escreveu para a ministra Damares. Além disso, ele relembrou a recente discussão que o youtuber teve com a ministra. E aí você vê lá um cara que não tem escrúpulos como o Felipe Neto, já dizendo que a ministra Damares é um monstro, é um monstro, babando, espumando ódio pela boca, porque ele foi humilhado pela Damares e a Damares respondeu ele com toda a doçura, com toda a candura, que um cara como ele jamais poderia merecer. Para finalizar, Nando também comentou sobre a Lulu, filha da Damares e privou de toda essa polêmica. Além dos comentários feitos pelo youtuber, ele aproveitou para divulgar um vídeo feito pela líder indígena Izane Calapalo, que comentou a reportagem feita pela revista Época. Vamos ver esses trechos, olha aí. A Lulu, a filha da Damares, segundo ela própria explica, é o seguinte, Lulu não é pessoa pública, mesmo assim eles devassaram a vida dela. É maior de idade, não foi sequestrada, saiu da aldeia com os familiares e é cuidada por Damares com anuência destes. Nenhum suposto interesse público no caso deveria ser motivo para a violação do direito a uma vida privada, sem tamanha exposição. Mas é isso que a mídia faz, ela tenta criar a narrativa, ela tenta emplacar a narrativa de que Damares é uma sequestradora. E isso, inclusive, foi desmentido pelos próprios índios. Vejam só. Olá, tribo! Eu sou a Sônia Calapalo, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre algo que está me incomodando para caramba. Esses dias, o pessoal da Refista Época foram até a aldeia Camaiurá, em Parque Indígena do Xingu, sem autorização da FUNAI, para buscar informações sobre a Lulu Camaiurá, a filha adotiva da ministra Damarice Alfis, e causou o conflito entre os indígenas. A entrada da equipe criou um conflito familiar entre a Xófeca e o Camaiurá, que vive em Brasília, para tratar de uma doença rara, e seus parentes na aldeia. Posto o depoimento dela. Não se deixe levar por essas postagens distorcidas, sabe? Venha procurar as pessoas que realmente trabalham com isso. Venham falar com a gente, para que a gente possa contar a nossa história. Eu sou uma sobrevivente, eu quero contar a minha história para todo mundo. Eu não quero que as pessoas achem que a Damaris ou a Tini foram lá e me sequestraram, sabe? E eu estou aqui porque meus pais pediram ajuda, e eu quero ajudar o meu povo e outras crianças indígenas deficientes que estão passando por isso. Essas reportagens querem dizer que a ministra Damarice Alfis sequestrava crianças indígenas, mas na verdade não. Ela salvou vidas. E salvou muito. Pois é. Bom, Felipe Neto não comentou mais nada sobre o assunto até esse presente momento. Porém, ele já se envolveu em outra história. Dessa vez, com o presidente Jair Bolsonaro. Tudo começou quando o perfil oficial do presidente no Twitter escreveu a seguinte mensagem para a rainha da Inglaterra. Obrigado pelas palavras, rainha. Deus abençoe o Brasil e o Reino Unido. Vendo esse tweet do presidente, o Felipe Neto foi dar uma de Júnior Silveira e escreveu o seguinte. Mano, o presidente do Brasil mandou um Thank you, Queen, para a rainha da Inglaterra, errando de maneira bizonha o pronome de tratamento que deveria ser Obrigado, Sua Alteza, ou Thank you, Your Highness. Ele basicamente mandou um Valeu, parça. É uma vergonha atrás da outra. Bom, como notaram, deixamos a hora em que o tweet foi publicado. Que no caso, foi a 1h29 da madrugada. Isso, pois após o tweet do Felipe Neto, um usuário respondeu escrevendo o seguinte. Você também tá errado. O tratamento da rainha é Your Majesty. Your Highness. É para o príncipe Charles, William, Harry, príncipe Philip, etc. Mas não foi apenas esse usuário que deu uma certa corrigida no YouTube. Houve várias pessoas comentando sobre esse equívoco e vendo esse burburinho todo. O YouTube resolveu cinco minutos depois publicar um outro tweet, dando a entender que foi continuação do último tweet feito por ele. E olha que até Your Highness não seria ainda o mais certo, embora seja aceito. O certo mesmo é Your Majesty. O presidente lançou um thank you, Queen, pra rainha, mano. Que coisa mais patética. Thank you, Queen. Obviamente, ele não iria assumir que errou em um tweet que estava corrigindo o presidente, né? Ele não é bobo, mas deixa isso de lado. O fato é que vocês tentarão zoar o meu inglês, mas sabam que não irão me atingir. Dito isso, agora é com você. Qual é a sua opinião sobre o caso da Damares? E sobre essa gafe de 2018, o que você achou? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de clicar no gostei. Não se esqueça. E de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. A edição do New York 30 vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou.